O Maitai do Piauí vai muito bem, obrigado. Depois de conquistarem medalhas e troféus em Fortaleza, agora foi a vez dos nossos lutadores irem buscar no Maranhão os cinturões. Eu gostei bastante dessa luta aí, cara. Essa luta do Maranhão, rapaz, casca grossa, o rapaz é bom. O adversário, mas tá aqui, eu com o cinto agora aqui, por essa vitória. A luta foi muito difícil, né, um adversário muito bom de Parnaíba. Então a gente tá trabalhando muito forte pra conseguir esses campeonatos que tá vindo. Através de muita dedicação, de muito esforço, de muito comprometimento, a gente ignorou as dificuldades, ignorou as faltas de apoio e a gente foi lá. E aí, ó, esse aqui, ó, é da Pedra Mole. Valeu, garoto. Bruno Borges e Pitbull já treinam de olho no próximo combate em Fortaleza. Mas o principal momento mesmo é fechar o Campeonato das Federações. E agora focar agora no Campeonato das Federações, que são todas as federações de Fortaleza, mais a gente, e vai focando já diretamente pro brasileiro. Em meio a tanto treinos e conquistas no Norte e Nordeste, os nossos atletas já têm um pensamento e um foco principal, o Campeonato Brasileiro que vai acontecer no mês de novembro, no Rio de Janeiro. Todos os campeonatos que nós estamos em busca, é preparando os atletas exatamente para o melhor, que é para o brasileiro. Com certeza eles estão mostrando desempenho, como você está vendo aí. O trabalho está sendo feito em grupo, na equipe, e nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho. É assim que nós devemos trabalhar com nossos atletas, levando eles para competir e mostrando ao mundo, ao Piauí, ao Brasil, a qualidade dos nossos atletas do Moitec no Piauí. Estamos treinando bastante aqui para tentar superar os casca-grossos lá do Rio de Janeiro e trazer a vitória lá do Rio de Janeiro, com certeza. A gente está treinando exatamente para isso, trazer a vitória. Rio de Janeiro vai ser mais casca-grossa ainda e como a galera aqui nossa já está acompanhada muito forte, principalmente com o professor Rodrigo Lee, que está fazendo um trabalho muito forte com a gente, já o Pitbull e eu, estamos invictos aqui e lá o pessoal já está sabendo já, então eles vão vir com tudo para cima da gente. Chutes e golpes e muita determinação. O Moitec do Piauí vive assim, de resultados e conquistando objetivos.